Ah, vou só contar a minha nova, a minha nova que vai sair agora, certo? Vai sair junto com o R7, nova música aí, parte 2 do OPT Checa, certo? Pra todo mundo que não aprendeu a falar inglês ainda, estamos agora fazendo o Verbo To Be, o novo Verbo To Bunda, tá ligado? Verbo To Bunda para todas as loucas, porque às vezes eu vejo as pessoas falando The books on the table, certo? The bogas on the bangle, tá ligado? Às vezes eu acho que o mundo está errado, tá ligado? O mundo está errado, e é por isso que eu digo, Beautiful Bunda, I love Xereca, vai, fuck nelas, motherfuck nelas, MC lá novamente, quando você chegar na sua casa, eu estarei lançando outra música, e quando você ler o comentário dessa música, eu terei lançado outra música, porque eu sou MC lá diariamente. Tá ligado. Tá ligado. Obrigado.